Música Belezinho, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo dessa série Com a volta da nossa série de Kingdom Hearts Birth by Sleep E bem, se você ficou alguns meses, se não o ano inteiro parado E bem, eu peguei live acho que há mais ou menos um mês atrás pra grindar Então é, o nosso set ficou mais ou menos assim Eu só praticamente aprendi sobre os Battle Commands Eu não vi se tinha alguma coisa Na verdade tem mais coisas assim Em ability, se eu não me engano Não, é, ó, podem ver eu peguei bastante coisa aqui em abilities, né O Cego tava me ajudando Tinha outras pessoas eu acho também me ajudando Então é, como vocês podem ver Eu aprendi a jogar parte do jogo O D-Link eu não mexi Tipo, você pode ver que Não tem, eu não sei se tem coisas ali, níveis neles, né Eu não melhorei nada Então, é E bem Ok E a gente tem que tentar agora enfrentar o Pô, pera aqui O Eracus novamente, né Eu enfrentei ele na live Eu consegui Por isso foi um mês atrás Então eu não sei como eu tô agora a minha mecânica, né Meu gameplay Uh, Land of Departure É aqui, né Land Uh, Visit This World A gente não precisa ver a cena Que é o Saiba A gente já viu na série Antes Então tá Vamos ver se eu lembro como jogar o jogo Depois de um mês sem fazer nada com ele Ok 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 Vem! Deixe a escuridão morrer! Pera, só isso aqui agora. Oh, caralho! Caramba! Ok, ele foi de base. O que eu fiz? O que eu fiz? Master... Eu só... Quero manter o Venn seguro. Não. Você era certo. Eu te falhei, Terra. Talvez eu não tenho ninguém que me culpasse, mas eu mesmo por a escuridão dentro de você. E agora... Eu fiz o pior. Passei a minha escuridão contra você e Ventes. Meu próprio coração é a escuridão. Eita... O que aconteceu? O que aconteceu? Uhhh... O que... O que... O que... O que... O que eu falo é que você vai fazer? Ves vendido condemnedente. Deixe todo esses marcam ... Meu filho. Dice seu pensamento ao dark. O que você quer dizer? steady son mil. Então eu vou te fazer ver. Venha para o lugar onde todos os preguiadores de Keyblade deixam o seu marco em sucesso. A Keyblade Graveyard. Lá você irá assistir os seus queridos Vrentes e Aqua encontrar seus endos. E o último baita dentro de você vai morrer! Você não precisa de casa onde você irá. O que? Xehanort! Xehanort! Algo do Chip! Venha! Aqua! Eu não vou deixar ele te perder! o agora a gente tem que pc chaos reaper que played with long reach that does little for magic but provides outstanding boost in strength o local não é completo tá e onde que eu tenho que agora a que o é aqui tá antes o menu itens equipe and of earth é que eu tô usando tem 53 seus accounts reaper roly tipo com essa eu tenho 31 25 essa que vai para 36 e 20 que vão equipar ela a vamo lá então o salvei depois de enfrentar o eracos tem mundo inteiro pra gente passar então é o que eu faço, eu faço para a amizade é mesmo é tomara não deixe seu coração cair nas trevas meu querido dá merda quando isso acontece caralho velho keyblade graveyard mano que da hora ok ah ah tá então ah 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 que porra é essa que porra é essa não quero tocar nisso aí não tem um baoto pega poxa licença porra não achei nenhum save até agora oh caralho ah save e loja cara será que foi mal botou errado tá vamos salvar aqui ah sim eu não sei ah verdade esqueci de falar tô no nível 45 tá a gente vamos criar mais um save aqui acho que não tem problema possivelmente eu vou dar é vou dar load em cima salvar em cima com as outras runs só vou deixar a última né último save cara rapidão vamos ver o que tem pra vender aqui buy poço de itens elixir mega elixir balloon ladder ah ah fã mano eu tô tô confundindo comando ainda com outros jogos velho queria vir aqui a pela status hum bem sei lá bem vamos esperar o meteor crash carregar vamos deixar no kills blade que eu acho que aqui é boss fight hum 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 que caralho será que nós seremos mais uma keyblade no keyblade graveyard ou será que não cara tem muita keyblade velho caralho Pera, não é aí que mostra o finalzinho do 2? É aí, não é? Pô, eu tô muito na Disney, tô... Aqua! Tô confundindo as coisas. Eu disse, que o mestre foi derrubado. Sim, é certo. Eu estava estúpida e ajudou a Xehanort a fazer isso. O mestre... Ele tentou desculpar Ben. Eu só lutei porque eu queria proteger ele. Mas eu estava errosado. Xehanort sete tudo isso. Tudo para que ele se desperdiçasse na escuridão dentro de mim. Você está certo, Aqua. E assim está o mestre. Eu precisava ser assistido. Eu fui para o destino. Mas não mais. O que mais é a escuridão? Mas o medo e a rage? Xehanort está alimentando os fogos escuridões dentro de você. Fazendo você lutar. Você vai para o destino de novo. Você vai para o destino de novo. Você vai para o destino de novo. Mas o mestre disse que não podemos deixar isso acontecer. E ele tentou destruir me para o destino de novo. Xehanort sete. Eu ainda não sei exatamente o que é isso. Mas... Isso me assustou. Isso me assustou. Eu estou perguntando para você, como um amigo, apenas me deixe um fim. Eu estou perguntando para você. Behold, these lifeless keys used to be full of power, united with the hearts of their masters. On this barren soil, keyblades of light and darkness were locked in combat as a great keyblade war raged. Countless keyblade wielders gave up their lives all in search of one ultimate key and it will soon belong to me. Keyblade! Keyblade! Um... Ah... Give it... Ben! Ben! Uh... 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 Ben! Are you okay? Uh... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Meu pai, Eric, não é suficiente para você. Deixe meus amigos de lado. Sim, meu Deus, é só isso. Mais! Deixe seu coração arrependido com o Ender. Porra, é um animal. Até quando você vai fazer tudo o que o cara quer, velho? Puta que pariu. Parece que é burro, mano. Caraca. Ei, ei, ei! Valeu, vamos tentar. Let's go. Ok. Ok Vai de vez Flau Vai zerar o jogo nesse jogo Zerar a história desse vídeo já Tipo, literalmente Como é que eu to com muito dano né, mas Sério? Bem, perder ele com certeza não vai, mas Que que vai rolar, isso que eu quero saber Oh Lá, você vê? A pedaço foi fechada E agora, Terra É hora para a união final Uhhh O que? Finalmente, o momento está aqui Outro com o velho e brilho Vestel E in com um jovem, mais forte Um novo Todo 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 Começando na escuridão, e também no fim. O coração não é diferente. A escuridão se brilha dentro dela. Ela cresce. Consume-la. É a sua natureza. No fim, todo o coração volta à escuridão, quando ela veio. O que? Mickey? Uh. O seu corpo se submita. O seu coração se submita. Então, por que sua mente resiste? Devom, o seu imitamento aumenta. Se ska encarar. Verdade! Eu não souber! Devombote! Enquanto! 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 Você! Eu consegui devolver golpes! Sai daí! Ok! Não sei que ele vai fazer tanto gosto! Que isso? Isso aqui! É legal! Certo! Certo! Você ficou perdido! Certo! Tá ok, aqui eu tenho que ficar correndo Esperando Meu Deus Ele segurou Descubra-se para a escuridão Você se perdeu Descubra-se Você se perdeu Descubra-se 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 E aí Foi Ok Conseguimos? É isso? Oh Badass Yeah Oh 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 Amém. Amém. Aqua. Então... Um dia... Eu vou sete isso certo. E aí? Ainda bem que eu resolvi fazer isso cedo. Ah... Bem... Eu acho que tá bem overlevel. Também deve ter ajudado bastante com tudo isso. Não foi só questão de ter os comandos certos. Que eu tava dando bastante dano no hit básico também. Então, é. Ah... Possivelmente então no próximo vídeo a gente já vai ter o começo da história do Van. Porque ainda não chegou pra mim o Top of Me Recessions. Que era o jogo que eu planejava jogar após o final do... Xenoblade Chronicles 2. Então... Como eu não tenho acesso a ele. Eu não quero fazer uma votação e pegar algum jogo possivelmente grande. Entre... Esse e o Top of Me Recessions. Que assim que chegar eu quero gravar. Então... E aí? E bem... Aparentemente... Temos ainda duas histórias pra fazer né? Do Ventus e da Aqua. Se eu fizeram esse uso de dez episódios semanais. Igual eu tava fazendo com o Xenoblade. Bem... Vão ser cinco essa semana. Então possivelmente no final da semana que vem. Se for praticamente a mesma quantidade que esse aqui de episódios. Já vai ter acabado a história do Ventus. Eu adoro se vai faltar a da Aqua. Ahn... Bem... Eu lembro que lá no começo da série Uli né? Que a melhor... Série... Série de histórias possíveis que a gente podia escolher. Seria Terra, Ventus, Aqua. Por que motivo? Eu não sei. Porque esse daqui a gente derrota o Xenoblade. Então... Tem algo... Mais tipo... Do que isso? Do que enfrentar o Xenoblade? Pra entender os acontecimentos? Será que tem algo após a luta do Xenoblade que acontece? Eu não sei. Então eu vou descobrir. Não me dei Spoilers. Por favor. Dei Spoilers. É... Penável Comban. E aí? Fique esperto. Agora então a gente vai ver a história do Ventus. A gente vai explicar um pouco mais essa interação do... Vanitas... Keyblade... E... Eracus. Né? Vai explicar um pouco mais dessa parte. A parte da Aqua. Eu não sei direito o que vai ser ela. Praticamente ela só tava lá quando o Eracus mandou a gente... O Eracus mandou o Elo observar o Terra. Por algum motivo. Principalmente por causa das trevas dentro dele. Verdade né? Eu não tava esperando isso de... Quando o... Zehanort estava tentando transformar o coração do Terra em trevas. Porque ele estava na verdade tentando criar um vessel né? Uma casca para o seu próprio coração. Eu realmente não tava esperando isso. Achei que eu só queria tipo quebrar o equilíbrio entre os Kibling Masters. Mas aparentemente... É... Ok. Eu voltei com esse jogo mais especificamente por causa que... Eu vi algumas coisas da DLC Remind. Né? Pessoas comentando no Facebook e tudo mais. Eu tava muito a fim de eu voltar a jogar série. Então... E aí? Que bom. Porque eu já tinha até feito o Grind e tudo mais. Então... Foi muito bom, muito oportuno. E a partir daqui a gente vai então... Começar a história do Van. Não nesse vídeo. Mas no próximo. Mas então é isso aí galera. O vídeo vai tá ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou pra poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal. Tenha aquela força pra mim. E estar recebendo as atos da ação e sua timeline de YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo nós temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá aquela colada lá. Mas é isso aí então galera. Valeu. Falou. Fui.